Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Contra Golpe, hoje gravado, uma edição gravada, você está assistindo muito provavelmente em primeira versão na terça-feira, mas também poderá assistir na quarta, na quinta, na sexta, este é um programa que está no nosso canal Blog do Paulinho no Youtube, também no site, nas mídias sociais do Fernandão, do Zé Renato, quem quiser acompanhar, não vai faltar lugar para você acessar. Antes de chamar os meus amigos, eu quero dar luz aqui ao lançamento de um livro chamado 2018 Ano do Timbu, é o livro do Roberto Vieira, Roberto Vieira fez um livro em homenagem ao Náutico, um livro que está sendo vendido na Amazon, o valor é quase simbólico, o preço é R$ 5,00 e alguns centavos, eu acho que realmente dá para todo mundo adquirir, principalmente o torcedor do Náutico, mas quem gosta de futebol sabe que os livros do Roberto são livros realmente muito bons e acabam contextualizando historicamente todo o assunto que é tratado no livro, livro que está em 13º lugar na Amazon entre assuntos de futebol, que não é pouca coisa, não é pouca coisa. Bom, Fernando Pereira, eu ia dar boa noite porque estou acostumado com o meu livro gravado ao vivo, mas eu vou te chamar aqui para dar a sua primeira participação. Primeiramente, boa noite, Paulinho, o Zé, os ouvintes, e parabéns também ao Roberto, belíssima obra para adquirir, Roberto é uma cultura vasta, um poeta, um poeta do futebol, ele dialoga com tudo, um cara que tem um conteúdo enorme, então vou querer comprar, eu quero autógrafo. É isso aí. Zé Renato. Boa noite. Ô, Fernandão, como é que tu vai conseguir autógrafo digital, caramba? É digital? Tu tá louco, cara. É digital? É um tiro na cabeça. Eu esqueci de falar, a culpa foi minha, é e-book, quem quiser comprar, até pelo preço de 5 reais. Vamos aguardar o impresso também, vamos aguardar o impresso. A imagem vai voltar porque nós vamos cortar essa parte. Não, 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 essa parte tem que deixar, até pelo preço de 5 reais, evidentemente, só poderia ser e-book. Aliás, livro de 1 real, impresso, só o Pinóquio, que lançou aqui no Brasil, né? Olha lá, né? Ah, conheço, hein? De A e Z, tal, livro antigo, um jornalista, pá, lembro, lembro desse livro. Mas, só a destacar, eu participei de um livro do Roberto, que era sobre o estado dos aflitos, ele escreveu um livro sobre o estado dos aflitos. E aí, foi engraçado, foi porque ele me mandou uma camisa do Náutico, tá? Para eu bater uma foto com a camisa do Náutico, para explicar alguma lembrança que eu tinha no estado dos aflitos. E aí que tá, até então eu nunca tinha ido para o estado dos aflitos, né? Que é o estado do Náutico. E eu lembrei de uma história que era muito... Você se lembra quando passava lá no... Ouvindo o jogo no rádio, falar... Ó, na Vila Belmiro, gol não sei de quem, lembra disso? Sim, claro. Sim, rádio não sei, lembro. E eu lembro que quando falava... Gol, gol onde? Nos aflitos. Olha só, que rodo tava... Aí quando o cara falava nos aflitos, aí eu falei, cara, como pode nos aflitos, cara? Porra, né? Um nome, né? E aí eu lembrava... Nos aflitos. E aí eu lembro uma vez o time do meu... O ferroviário lá, o time do meu pai, foi jogar contra o Náutico nos aflitos. Aí, cara, e jogar nos aflitos era... Caldeirão, complicado. Caldeirão, vixi. Mas é isso. Bom, é... Só antes da gente começar aqui a falar da Supercopa do Brasil, né? Flamengo e Palmeiras. Eu gostaria só aqui... Eu sei que é chato quando o cara fala... Não, lembra que eu disse? Lembra que eu falei? Bom, eu falei muito antes de muita gente de Jorge Cajuru. E o Brasil inteiro agora sabe quem é Jorge Cajuru. Vai saber mais, viu? Porque o patrão dele, que está na presença da República, vai ter que sair do cargo para talvez ser preso. Cajuru não é mais réu primário. Então, ele cometeu alguns crimes aí que está todo mundo vendo e provavelmente vai pagar por eles. Bom, Supercopa do Brasil. Tivemos surpreendentemente, porque quando o Palmeiras joga nem sempre tem bom jogo. Tivemos uma grande partida entre Flamengo e Palmeiras, que terminou em 2x2. Mas, depois, nas penalidades máximas, o Flamengo venceu por 6x5. O que você achou do jogo, Fernandão? Olha, me surpreendeu, viu? Me surpreendeu, porque foi um grande jogo. Um jogaço de bola. Inclusive, fiquei frustrado no sábado. No sábado, teve Barcelona e Real Madrid. Foi um jogo horrível. Não gostei do jogo. Foi um jogo catastrófico, horroroso aquele jogo. Nossa. Mas, apesar que ver o Real Madrid jogar também, não é bom. O Real Madrid jogou um futebol feio há muito tempo. Mas, pelo ano sapático, o tema é Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras me surpreendeu, Paulinho. O Palmeiras jogou, claro, nos contra-ataques, explorando as pontas, com a velocidade do Rony e do West, aqui no lado esquerdo. E fez um grande jogo. Só que o que acontece, Paulinho? O Palmeiras fez um primeiro tempo muito bom. Repito, primeiro tempo. Sempre explorando os contra-ataques, assim, tudo. Mas não abriu mão de atacar, né? Para jogar na última bola. Tipo, sobrou para o atacante e tal. Sobrou, marcou e tal. Criou essa chance. Acabou por aí. Não, isso não aconteceu. Apesar que o Palmeiras jogou com aquele meio campo que eu não gosto. Aquele meio campo mais pesado, vamos dizer assim, com o Felipe Melo e o Zé Rafael. O Flamengo virou o jogo ainda no primeiro tempo. Aí, teve uma mudança no time do Palmeiras com a entrada do Gabriel Menino e do Danilo, que é um volantarço. Muito bom jogador. Muito bom jogador. E mudou a cara do jogo. Aquele cara que... Aquele volante que chega na área, chuta, sabe? Aquele volante de muita qualidade. Então, o Palmeiras melhorou. Empatou o jogo. Perdeu ainda chances de gols e jogou um grande jogo. Está mais que provado que não dá para jogar aquele meio campo com o Felipe Melo e Zé Rafael. Fica muito mais pesado e sem mobilidade no meio campo. Eu gostei do que eu vi do Palmeiras. E o Flamengo, né, Paulinho? Nos tempos, o Flamengo fez um jogo, Paulinho. Até um bom primeiro tempo. Mas no segundo, eu não gostei das mexidas do Rogério. Não gostei das mexidas dele. Não gostei. Tanto que as mexidas do Rogério, eles chamaram o Palmeiras para o seu campo. Então, eu não gostei. Mas foi um jogão, Paulinho. Valeu pelo domingo. Começar bem o domingo, né? Que 11 horas da manhã. Um jogão daquele. Valeu a pena, hein? Não, sem dúvidas. Zé? Então, eu acho, Fernandão, que o Flamengo, o problema do Rogério, é que o Flamengo tem um 11 muito bom, né? Não dá para substituir. Então, eu acho que o 11 do Flamengo é o 11 perfeito, assim. Mas ele não tem poder de substituição. E o Rogério tem uma coisa que eu acho que o Luxemburgo demorou a aprender quando ele já não precisava saber. O Luxemburgo, que teve no Real Madrid, teve um jogo decisivo na Champions, que o Real Madrid, eu não lembro, mas o próprio Luxemburgo fala que estava o Real Madrid. Eu vejo o Real Madrid, que ele tirou o Zidane e tal. É, exato. Aí ele chega e tirou o Zidane e tirou mais um para resguardar a zaga, né? E aí tomou uma virada, alguma coisa assim. Sim. Não lembro qual foi esse jogo. Foi virada. E aí o Zidane chegou para ele falando, cara, tá bom, não, mas eu não entendo o que aconteceu. Eu tirei um cara que estava cansado, botei um cara... Cara, tem jogador que não dá para tirar. O Rogério, eu acho que ele não percebe isso ainda, porque quando ele tira alguns jogadores, ele não pode tirar. Por exemplo, eu tenho uma ojeriza técnica ao Gabigol. Cara, eu acho o Gabigol, cara, além das atitudes dele fora do estádio, eu acho ele um enganation, cara. Eu acho ele um enganador de marca maior. Um enganador, cara. A única coisa é que o Gabigol é um grande definidor, ponto. Mais nada. Não, não. Mais nada... Porra, mas tudo bem, cara. Mas, porra, eu lembro... Por exemplo, o Luiz Fabiano. Cara, eu tenho uma ojeriza ao Luiz Fabiano. Eu acho ele um enganador, assim, de marca maior. Olha, é jogador de... É goleador de 6x0, sabe? O jogo não precisa. O Gabigol não pode... Eu posso admitir que na final da Libertadores ele fez dois gols decisivos, mas foi expulso decisivo. Quase comprometeu tudo. Então, mas eu tenho que admitir. Não dá para tirar o cara. Como não dá para tirar vários daqueles jogadores, não dá. Mas eu acho que o problema do Flamengo é o elenco. Ele tem um bom 11, um outro jogador e tudo. Agora, o Palmeiras, o Abel, cara, o Abel, você tem uma sorte, né, Abel? Porque o jogo do Palmeiras é horroroso, certo? Ele poderia ser o jogo mais bonito. O Palmeiras foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, mas jogando muito feio, jogando muito aquém do que poderia pelo elenco que tem, certo? Lógico, o torcedor não quer saber, né? Eu deixei o jogo no Mundial. Eu nem falo, né? Porque Mundial e Palmeiras são coisas totalmente desconectadas, né? Certo? Totalmente desconectadas. E aí, aquela coisa, cara, eu não vou resistir. A Fox fica colocando lá, a Liza, títulos do 1, títulos do 2, aí coloca lá Copa Rio Intercontinental. Mas toma banho, né, Fox? Que vergonha. Eu só discordo um pouco do Zé, que o Flamengo tem um bom banco de reserva. Então, você tem o Vitinho, custou uma fortuna, você tem o Michael, que é um jogador que todas as equipes queriam a fortunação. Não, eu digo assim, se o cara não responde a T-Camp é uma coisa, mas que todo mundo queria contratar é porque o Cap é alguma qualidade. É igual a coisa do Gerson, é igual a coisa do Gerson, cara. O Gerson, ele tem que ser jogador de jogo grande, cara. Tem que ser jogador de jogo grande. É, ontem, realmente não jogou até de partida ontem, não foi bem. O Gerson, o Gerson, cara, tem jogador que é jogador de jogo grande. Cara, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro o meu tio, torcedor do Flamengo. Vocês lembram do Nélio? Sim. Sim, claro. Horroroso, horroroso, horroroso. Velocista, velocista, velocista. A torcida adorava ele, a torcida adorava ele. Aí eu lembro, a torcida adorava ele. Aí eu lembro o São Paulo e Flamengo, Libertadores, 9 e 3. Fazer a gol. O Flamengo tinha o Júnior, Júnior, pô, o Júnior com 50 anos. Jogava mais que o Nélio, eu era o maior jogador do Flamengo. Beleza, aí o meu tio falava, e o Palinha jogava muito bem. Vocês lembram, o Palinha jogava muito. Teve uma temporada de gol, jogava muito, muita bola. E aí era Palinha contra o meu tio, comparando o Palinha com o Nélio, cara. Aí eu falava assim... Não, pô, não dá pra comparar, pô. Não dá pra comparar. Aí eu falava assim, pô, tio, é o seguinte, o Palinha é jogador pra seleção. Outro patamar. Não, não era também, mas não rolou. Mas jogava muito a bola. Eu levaria o Palinha pra seleção, pra ter claro. Não, 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 mas não rolou. Mas não rolou. Não teve sequência, é uma discussão. Não acontecia, não acontecia. Não era jogador que acontecia. E aí eu falava assim, ô tio, ele falava, não, não, o Palinha não é jogador de seleção, é jogador de clube. Eu falei, é, então o Nélio deve ser jogador de seleção, porque de clube ele não é. Bom, deixa eu fazer minhas observações aqui, em cima do que vocês falaram, e também de algumas coisas que eu tenho aqui, que eu acho interessantes, desse jogo do Flamengo com o Palmeiras. Primeiro, a gente não pode esquecer de exaltar o golaço do Rafael Veiga, hein. Que gol maravilhoso, um gol a Laid Mundo no Mundial de Clubs de 2000. Um gol espetacular, que é talvez o gol do ano por enquanto. Por enquanto, ainda não terminou o ano, claro, mas é um gol espetacular numa final de campeonato. A única coisa que eu quero destacar é impressionante como esse Diego Alves é bom de pênalti. Ele foi absolutamente decisivo. Ele pegou três pênaltis, e que eu considero quatro, porque o pênalti que, eu esqueci quem foi que bateu na trave, que ficou com medo do Diego Alves, o Diego Alves foi... O Danilo. O Danilo. O Diego Alves catimbou, e o Danilo com medo para tirar dele e meteu na trave. Então, foi quase... E se fosse no gol, ele pegaria, né, que foi ele que estava no lance. Esse Diego Alves para pegar pênalti é uma coisa realmente extraordinária. Ele deve treinar muito isso, porque ele é muito bom, realmente. Outro golaço foi do Arrascaeta. O Arrascaeta parecia um jogo de bilhar, né. Ele jogou a bola bem rente, assim, no canto, quando o jogo estava... Um bom espaço, né. O jogo estava difícil. Quero falar também, que eu acho muito importante, principalmente para o Fernandão, que não gosta do VAR. O VAR salvou o jogo. O VAR salvou o jogo. Estava 1x0 para o Palmeiras. O juiz deu um pênalti que não foi para o Palmeiras, o Voadem. E não só foi salvo o jogo, porque se o Palmeiras faz 2x0, ia ser campeão, ia mudar radicalmente o resultado da partida e o dono do troféu. Como ficou evidente que se não tem VAR nessa jogada, estava complicado. O Voadem tem que levantar as mãos para o céu, embora ele não tenha lá muita culpa, porque realmente foi um lance difícil. Somente com o VAR dava para ver a penalidade. Por falar em penalidade, não é possível que o Rodrigo Caio, com a experiência que tem, faça um pênalti daquele. Pênalti infantil. É o pênalti que deu o empate para o Palmeiras, o Flamengo tinha virado para 2x1 e poderia sim ter prejudicado muito a equipe. E por fim, nesse jogo... Olha, só uma adendo, desculpa. No Esporte TV, o Sandro Meira Rit, ele disse que o... Olha que absurdo. Que o Rony veio caindo já na jogada e aquela segurada não foi um lance que caracteriza um pênalti, né? Não, tudo bem. Poderia dar. Eu não daria. É um absurdo. O Sandro Meira Rit, ontem no Esporte TV. É, o Sandro Meira Rit, você sabe que esse negócio da arbitragem, árbitro comentando lance de outro árbitro, é complicado. Eu já conversei com alguns dos bastidores, o Fiore é meu amigo, vocês sabem, o Fiore conhece bem essa arbitragem. É muita ciumiga. Eles brigam lá internamente. Então tem um grupo de um que não gosta do grupo de outro. Então é muito complicado, tem que ficar muito esperto quando você vê determinados árbitros comentando jogos de outros. Mas, embora seja a opinião dele, claro. Eu queria só para finalizar aqui esse comentário do Flamengo e do Palmeiras, destacar o que eu penso dos dois treinadores. O Abel Ferreira, para mim, é a grande enganação. Uma grande enganação. Ele chegou no Palmeiras sem currículo algum. Um currículo que não qualificaria ele para treinar a melhor equipe de Portugal, que é um país, convenhamos, futebolisticamente abaixo do Brasil. Então, ele veio treinar o segundo clube em investimento do Brasil, tirando o Atlético agora, que está com esse mecenas aí. Mas, nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo são os times que mais investiram. Ele treina o time mais robusto de jogadores, de dinheiro também, em alguma parte. E não consegue fazer o time jogar. Ele pode contratar quem ele quiser. Porque, ainda mais que a patrocinadora quer ser presidente do clube, ela vai lá e compra. Ela vai lá e compra. E paga o que o cara quer receber. E não consegue. É evidente. Aí tem gente falando para mim. Não, mas você está criticando o cara. Mas ele foi campeão disso, campeão daquilo. Peraí. O futebol brasileiro, num nível que está no momento, ele tem que ser campeão de alguma coisa. Ainda que jogue mal, porque ele tem um elenco melhor que o dos outros. Principalmente em São Paulo. De vez em quando vai ganhar do Flamengo, de vez em quando vai perder. Mas, ele tem que ganhar alguma coisa. Só que, quando vai a um patamar acima, como foi para o Mundial, passa o vexame que passou. Passa o vexame que passou. E é isso que não dá para entender. Por que o Palmeiras insiste num sujeito que claramente não é qualificado para treinar a equipe? Quer dizer, é um investimento muito grande para você fazer uma aposta tão arriscada. A não ser que tenha boi na linha e não é difícil que tenha. Seja alguém que está lá para obedecer algumas ordens que talvez outros treinadores não obedeçam. Mas, esse Abel Ferreira, a meu ver, ele tem... É o mesmo caso, essa questão do Palmeiras ser campeão de vez em quando. Por exemplo, no Felipe Massa. Felipe Massa é um piloto mediano. E, por estar numa ferrague, que é o caso do Abel Ferreira com o Palmeiras, ele quase foi campeão do mundo. Ele perdeu um Mundial numa curva. Na última curva. Ele perdeu um título Mundial. E chegou à frente no campeonato de vários pilotos melhores do que ele. que estavam em equipes piores. E é o caso... Acho que dá para fazer essa analogia para entender o Abel Ferreira no Palmeiras. O outro treinador, o Rogério Senne, tem realmente esses erros que o Zé apontou. Eu acho que ele, às vezes, na ânsia de mostrar que é um bom treinador, ele quer substituir desnecessariamente. E, principalmente, ele substitui gente de nome. Porque dá a impressão que ele tem o comando da coisa. E ele não precisa mais fazer isso. Porque ele, dentro de campo, ele trabalha muito melhor com o Abel Ferreira. Ele tem um elenco que é mais enxuto do que o do Palmeiras, embora entre os 11 tenha jogadores melhores. E ele está fazendo o time jogar bem. Ontem, o Flamengo jogou abaixo do que tem jogado ultimamente. Jogou abaixo. E o Palmeiras jogou acima. Se defendeu bem e tal. Mas o Rogério está conseguindo construir um bom time do Flamengo dentro de campo. Então ele não precisa desse tipo de coisa de pegar. Querer ficar mostrando que tem poder. Que tem muito conhecimento técnico e tático. Querer mostrar na atuação dele que aquela atuação que aparece para a TV Porque o grande trabalho dele não aparece para a TV. Que é o trabalho dentro do clube. Que é o mais importante. Que é o que faz a equipe jogar. Agora, ele tem que perder um pouco dessa vaidade. Eu acho que a vaidade pode atrapalhar um pouco o trabalho do Rogério Senna. O que você vai falar? Paulinho, eu só quero destacar que eu discordo com o gol mais bonito. O gol mais bonito, que eu acho que vai ser o desse ano, é o gol do Kaique. No Fluminense 3, Nova Iguaçu 1. Que golasco que o moleque fez. Você chegou a ver? Eu não cheguei a ver, mas eu li alguma coisa a respeito. Paulinho, cara, assim... Como que foi o gol? Cara, ele foi entrando na área, barreu 3, cara. Mas barreu jogada de futebol do salão, assim. Maravilhoso o gol. Maravilhoso. Muito bonito. Ah, eu vou procurar para ver. Você viu, Fernandão? Dá uma olhada. Não vi esse gol, não. O Fluminense 3, lógico. Eu estou falando, não é a mesma relevância do... Sim, claro. A questão de relevância é outra coisa. Não, mas eu vou procurar com certeza. É importante. Mas o golaço, o Kaique, do Fluminense contra o Nova Iguaçu. É que o do Rafael Veiga eu gostei, porque é a situação de costas. Ele tem que ter um pensamento muito rápido para alcançar a bola na frente e finalizar daquela maneira, né? Então, vou ver esse gol do Kaique. Vou analisar, mas o gol do Rafael Veiga foi um golaço. Paulinho, agora sobre a questão do Abel Ferreira. Tem um detalhe que o pessoal deveria falar mais sobre isso. O Andrei Cebola, que era o interino do Luxemburgo, por causa do que ele treinava a base do Palmeiras, né? Ele começou a dar um padrão de jogo no Palmeiras, com aquele meio campo, já com o Danilo, já com o Patrick de Paula, depois foi mexendo e tal, né? O Palmeiras jogava futebol mais de toque de bola. Quando assumiu o Abel, o Abel deu uma sequência, mas o Abel começou a trabalhar com os medalhões novamente. Aí ele colocou o Felipe Melo no time novamente, o Felipe Melo estava na reserva. Ele tira o Felipe Melo na zaga, bota no meio campo, coloquei no meio campo, você tem que tirar alguém no meio campo. Sobrou para quem? Sobrou para o Danilo. Sobrou para o Gabriel Menino, que fez um grande jogo contra o River Plate, que ele pode jogar também na lateral direita, ao invés de volante também, que ele joga tão bem nas três condições no meio campo, como ele pode jogar aberto para o lado direito. Que não dá para o Marcos Rocha ser titular do Palmeiras, ele é muito ruim, o Marcos Rocha. Eu colocaria o Gabriel Menino ou aberto para o lado direito, ou no meio campo, mas enfim, ele não faz nada de novo, ele não é inventivo. Ele tem alguns bons jogadores, mas ele não sabe mexer com as peças. O que falta para mim do Rogério Senna, está voltando para mim, o Adel surgiu para fazer, para manter aquele mesmo padrão dos treinadores do futebol brasileiro. O futebol mais defensivo, o futebol mais resultadista, sendo que boa parte da imprensa reclamava isso do Palmeiras com o Lucha. Veja bem, para mim o Luxemburgo parou no tempo, ponto, não discuto isso. Mas o que o Gabriel está fazendo de frente do Luxemburgo, por exemplo, praticamente? Não, não está fazendo nada, até porque ele não tem nem muito aprendizado para isso. Ele é um treinador iniciante, entendeu? E claramente não é o trabalho que esperavam, que esperavam que fosse acontecer aqui, o que aconteceu com o Flamengo. Ele tem a mesma nacionalidade, mas não tem o mesmo potencial, nitidamente. E você falou do Felipe Melo, com nove minutos ele já tinha cartão amarelo, teve que sair no intervalo por causa disso. Esse é o fator Felipe Melo na equipe. Fernandão, você assistiu Cruzeiro e Atlético, né? Cruzeiro e Atlético foi o outro jogo bem relevante, assim, da rodada, que eu não assisti, mas fica interessante ver a vitória do Cruzeiro, que é o time, em tese, mais pobre, contra um time pobre que se acha rico. Que quem deve um bilhão está pobre. E o Atlético está pobre. Ele deve um bilhão. Quem deve um bilhão está se movimentando aí com o dinheiro dos outros. Então esse outro sair aí vai complicar a vida. Mas o que adianta você ter um mecena se você não sabe gastar o dinheiro, né? O cara investir o maior salário do Brasil no Hulk é inacreditável. É realmente. Fernandão, comenta aí. Então, eu acompanhei o jogo, acompanhei o VT, né? Na parte da noite e tudo. O Cruzeiro, Paulinho, fez o primeiro tempo melhor que o Atlético. O Cruzeiro não ficou, tipo, esperando o Atlético jogar, tal, pra depois, não. O Cruzeiro procurou o jogo. Tanto que ele teve uma ótima opção com o Ayrton, né? Que um jogador muito rápido, fez um bom jogo, inclusive, foi o autor do gol. O Rafael Sobbs, numa outra posição, Paulinho. Com um meio atacante, jogou muito bem. Protegendo bem a bola, cadenciando, dando aquele toque de qualidade. Alguma grande partida do Rafael Sobbs. E o Cáceres sendo uma boa opção no apoio pro lado direito. Então, o Cruzeiro me surpreendeu, porque é o time em formação. Perdeu grandes jogadores, inclusive, ontem. Antes do clássico, o jogador Manoel Zagueiro se desligou da equipe. Vai fazer parte do elenco do Fluminense. Foi contratado. Então, já com desfoque, já no vestiário, vamos dizer assim, né? De última hora. Fez um bom jogo. Agora, o Atlético, Paulinho, olha que atuação pífia. Muito ruim a atuação do Atlético. Não teve nada de... As chances de gols, assim, que o Atlético teve, não foram muitas. As opções que o Cáceres tinha pra mexer no time, ele não aproveitou. Não aproveitou. O Hulk, por exemplo, ele entrou no segundo tempo, Paulinho. Só que o Hulk, o pessoal pensa que o Hulk que ele jogou de videotape. Aquele Hulk de força física, explosão, arremate, tal, definidor. Paulinho, isso já... Lá atrás. Quantos anos atrás? Cinco, sete anos atrás. O Hulk não tem essa mesma explosão. Um ou outro lance, ele pode fazer isso, mas não fará isso numa sequência. Ele entrou no segundo tempo. O Atlético, pra mim, ele perde na velocidade quando o Hulk joga. Das duas, uma. O Kuka precisa de arrumar um lugar pro Hulk jogar na equipe. Eu colocaria o Hulk como um falso centroavante, pelo arremate, o chute, né? Ele pode fazer o pivô pelo corpo dele, né? De gol físico. Deixando o Keno aberto pra um lado. E o Savarino do outro. Ou o Vargas, que também não tá jogando bem. Perdeu uma chance clara de gol. Então, foi um jogo bom. Cruzeiro mereceu a vitória. Mereceu a vitória, fez um bom jogo. E surpreendeu. Zé, o problema do Cruzeiro ganhar do Atlético num campeonato que tem só dois times, é achar que o time tá bom, né? Aí vai chegar no Brasileiro da Série B e vai ter problema se achar que o time tá melhor do que o Cruzeiro acha que tá. E tem uns campeonatos, cara, que eu até me esforço, sabe? Por exemplo, a gente vê o América, sobe e desce, aí vê, eu acho o Lisca uma enganação total, tá, também. E eu sei do que eu tô falando porque o Lisca foi técnico do meu time, salvou o meu time de rebaixamento, tá? Muito querido lá, né? É muito querido. Tem um busto do Lisca lá no Ceará. Mas é uma enganação. Perdeu pro Tom Bense ontem, dois a um. O América. E o Cruzeiro é uma pena, né? Porque o principal jogador do Cruzeiro é o Rafael Sobbs, cara. Daí tu já tira, né? Meu Deus. Que tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. E o Fábio ontem bateu o recorde, o jogador com o maior número de atuações do Clássico, Atlético e Cruzeiro. O Hulk, cara, assim, vai naquela linha dos enganations, né? O Hulk sempre foi jogador de força física, mas no futebol brasileiro não é esse tipo de jogador que ganha ali destaque, né? E sempre esteve entre os maiores salários do planeta. Impressionante, né? Impressionante. Impressionante. Então, o jogador é isso aí, né? E agora, final de carreira, reserva do Atlético. O Atlético traz um cara de um valor desse exorbitantemente alto, né? É uma pena. É o campeonato de um... E aí o Atlético vai ser campeão, por exemplo, o... Como é o nome do... O Sampaoli foi o único título dele aqui, foi mineiro, não foi? Mineiro. Foi mineiro. Então, daí você tira, né? O Atlético se contenta ainda com títulos mineiros. Exatamente. Só pra lembrar do Hulk, o Hulk, ele... Quando separou da mulher, ele separou da mulher pra ficar com a... Não, não fala assim, separou da tia da esposa. Isso, isso, pra ficar com a sobrinha, ele separou. Aí, ele espontaneamente, espontaneamente depositou 100 milhões de reais na conta da ex-mulher. Ele fez uma conta lá de bens que ele possuía e mandou junto com o comprovante de depósito o que... a razão daquele valor na conta e falou, ó, nós estamos separados e eu já dei a sua metade. A mulher, que não é boba nem nada, recusou... Ó, pra pessoa recusar 100 milhões na conta, 100 milhões, hein? 100 milhões na conta, ela recusou e entrou com a ação pedindo investigação nos bens dele porque falou que era muito menos do que ele tem. Então, você imagina o que... Muito menos do que ele tem. Você imagina o que o Hulk ganhou de dinheiro na carreira, né? É pra mulher fazer... E você sabe que mulher conhece bem... Ela finge que não tá vendo que você comprou um carro, comprou uma casa... Ela finge que ela fica de morta, mas depois que você para, tá tudo anotadinho. Bom, tivemos Champions League. Champions League durante a semana. E eu confesso, Fernandão, que eu me surpreendi e bastante, apesar de que não jogou o Lewandowski, com a atuação do Bayern de Munique diante do PSG em casa. O PSG ganhou de 3x2. O Bayern foi um time apático. O Bayern que é um time que costuma ter mais velocidade, principalmente dentro de casa, né? Toques rápidos e a atuação do Mbappé... Impressionante. O Neymar jogou bem também, mas o Mbappé tá decisivo. O protagonista foi o Mbappé. Tá espetacular o Mbappé. Tá numa fase muito melhor do que eu tinha observado ele jogar em outras oportunidades. Eu acho que dá pro Bayern rever... Porque o Bayern é uma grande equipe, né? O PSG, claro, é favorito. Só que o Bayern tem muito mais camisa que o PSG. Então, se não tomar cuidado, pode acontecer 2x0. Não é um resultado anormal entre o Bayern e o PSG. Mas tá muito difícil de reverter, principalmente porque quando a bola chega no Mbappé, frequentemente ela tá entrando na rede. Então, a questão do Mbappé, Paulo, ele é um jogador que a cada ano que passa está evoluindo cada vez mais. Por exemplo, o Mbappé, quando ele chegou no PSG, uma das características que ele tinha como déficit era a questão da finalização. Ele não finalizava bem. Ele começou a finalizar melhor, tanto que na Copa do Mundo 2018. Ele jogou uma ótima Copa. Um grande jogo contra a Argentina, principalmente. Aquela arrancada que ele deu lá com aquele golasco, um absurdo, né? Um espantoso. E depois eles subiram cada vez mais de produção. Com a ausência do Neymar, o time nos sentiu. Foi aquele jogo mais coletivo, né? Onde outros jogadores se destacaram também. O Verratti voltou a jogar aquele grande futebol que ele já havia jogado na seleção da Itália. E no próprio. E no próprio Alisson Germain. E me surpreendeu também, Paulo, em atuação. Como é que me surpreendeu? Cada vez mais esse zagueiro tá se tornando um dos maiores do mundo. Chama-se Marquinhos. Como tá jogando bola o Marquinhos, Paulo. Como tá jogando bola. Muito bem. Sai pro jogo, sabe? Tem muita qualidade. Uma boa impulsão. Uma boa impulsão. Um grande jogador. Sobre o Mbappé, pra mim, Paulo, ele é o fortíssimo candidato pra ganhar a bola de ouro, viu, Paulo? O Mbappé, eu coloco ele como um franco favorito. É, se o PSG ganhar o campeonato, provavelmente, eu acho que o Neymar vai... O Neymar não dá sorte, hein? Pra mais um pouco. É capaz do PSG ganhar o campeonato e o Neymar não ser o melhor do mundo, ser o Mbappé. Zé Renato? Obviamente que há um mau humor com o Neymar absurdo, né? Porque ano passado ele foi vice-campeão e não ficou nem entre os três. Foi o nono, cara. Absurdo. Não, eu não gosto do Neymar, ele poderia estar melhor. Eu não gosto dele, assim, como jogador, não tem como. É inegável que o Neymar já deveria ter ganhado o melhor do mundo ano passado. Até pela exclusão, não mais pelo mérito, mas pelo demérito dos outros, né? Eu coloquei entre os três, mas não daria a bola de ouro pra ele, não. Ah, eu daria. Agora, como jogador, é muito mais completo que qualquer outro lá. Nem lembro quem foi o Lewandowski, quem foi o outro? Foi o Mbappé? É que a média de gols do Lewandowski e o fato dele ter estado no time campeão, é difícil não dar pro Lewandowski. Eu sei, mas cara, o Neymar teve jogos espetaculares ano passado. Ele melhorou na reta final, né? A temporada em si dele não foi tão grande. Ele melhorou na reta final. Mas o Mbappé é muito inferior ao Neymar, não dá pra comparar, não dá nem pra comparar. Ah, lógico que não, cara. Tá topo já. Tá topo. Não, eu acho o Neymar é muito mais espetacular, muito mais jogador em campo do que o Mbappé. O Mbappé é aquele cara, gente boa, é um ótimo jogador, né? Mas eu acho que como espetacular, como grandioso, o Neymar é muito mais recessivo quando quer também, né? Eu acho também, eu tenho opinião igual a sua, na questão do seguinte. O máximo do Neymar é melhor que o máximo do Mbappé. Isso eu não tenho dúvida. O Neymar, no melhor jogo dele, ele é melhor que o Mbappé no melhor jogo dele. Porque o Neymar é um jogador de mais recursos. É que o Neymar não tá muito nem aí pra nada. Mas é outro aspecto, né, Paulinho? A gente, eu tenho que separar... Mas o Mbappé ainda tem margem pra evolução, ele é muito novo. Mas é que a questão técnica, a qualidade técnica do Neymar, o Mbappé nunca vai ter. Ele vai ter... Não vai, o Mbappé não vai chegar sem o Raul. Não, aí não. Aí não. Aí é foda. Cara, o Raul tem muito melhor que o Raul. Muito melhor que o Raul. Não, mas o Mbappé é muito melhor que ele. O Raul tá muito melhor que o Mbappé. Ainda. Você tá doido. Bom, tá certo que... O Raul é pôr a pôr com o Kaká. Eu acho que o Raul é melhor que o Kaká. O Kaká é o pior melhor do mundo em todos os tempos. Nossa, olha só. É o pior melhor do mundo. Eu não conheço... Eu fico tranquilo, porque isso é falado por um cara que tem como melhor goleiro da sua história o lixo do Cássio. Aí, pra mim, tá ótimo. Não é pra mim. Pra mim, o melhor goleiro da sua história... Não, não, não. Não é, não. Peraí. Pergunte pros historiadores do Corinthians. Inclusive, o Celso Unzelte, que foi do Corinthians. Não. O maior jogador da história do goleiro da história do Corinthians é o Cássio. Quer dizer, um cara que tem o melhor goleiro do time, o Cássio, cara... Eu discordo totalmente. A sua opinião é avalizar. O Cássio não é melhor que o Ronaldo Giovanelli. O Cássio não é melhor que o... O Cássio não é melhor que o Walter. O Cássio não é melhor que o Walter. Olha, também acho que não é. Não é, Gordo. Também acho que não é. Também acho que não é. O Walter cata pra caramba. É que o Cássio teve uma estrela na vida. Alguém olhou por ele. E ele jogou os melhores jogos da vida dele. quando precisou jogar. Na final da Libertadores e na final do Mundial. Então, aí, esses dois jogos... Ele frangou o resto da carreira dele. Essa é a verdade. O cara não sabe se posicionar. Ele sai mal do gol. Ele sai mal do gol. Ele frangou bem bastante. Só que... É ruim. Ele é realmente. Não é o melhor... Não, na boa, cara. Eu tô zoando. É ruim. Não, eu tô falando... Eu não acho ele tão ruim. Eu acho que ele evoluiu. Ele evoluiu. Até entre os cinco, mas melhor goleiro nunca. Entre os cinco, só. Entre os cinco do quê? Do bairro dele? Do Corinthians. Do cinco. É só do Corinthians. Primeiro, nunca. Eu ditou cinco goleiros do Corinthians melhor que ele. Gilmar dos Santos Neves. Leão. Não, tu fala dos que eu vi jogar. Dos que eu vi jogar. Dos que eu vi jogar. Não, fala aí depois que eu falo. Fala aí. Ronaldo. Ronaldo monstro de goleiro. Sim, sim. Dida. Sem dúvida. O melhor é o Dida. Dida. O Gilmar. Leão. Leão. O Cabeção. Lá de trás. Tem vagas, tem vagas. Tem vagas. Eu tô falando de cinco. Sim, sim. E tem... Ó, eu não... Solito é mais goleiro que o Cássio. Não, aí também não. O César não era melhor goleiro que o Cássio, mas não. Aí também o Cássio é melhor que ele. Cara... Não, na boa. Não, o César não era melhor goleiro que o Cássio, que era baixo. Eu lembro... Mas ele tava bem, mas era baixo. 1,36m pra goleiro, pô. Agora, o Jairão era mais goleiro que o Cássio. Muito mais. O Cássio me parecia muito com o Jair, porque o Jair frangava também umas bolinhas. Eu lembro daquele jogo contra o Vasco, de 5x2, o Roberto Dinamite. Ele foi muito mal naquele jogo. Aquilo ficou na minha cabeça. Não, cara, mas aquele jogo lá, cara, é porque foi contra o Corinthians. Podia ser contra qualquer outro jogo, o Roberto ia fazer 5 gols naquele time. Tá muito inspirado, né? Tava inspirado, é verdade. Bom, outro jogo aqui, só pra voltar pra gente finalizar aqui o assunto da Champions League. O City praticamente garantiu a passagem pra próxima fase, ganhando do Borussia em casa por 2x1. Eu acho muito difícil que o Borussia consiga reverter, apesar... Não sei se o Haaland vai jogar, então se ele jogar, aí complica um pouco. Mas eu acho que o City ainda leva a vaga aqui. É um time que joga mais futebol que o Borussia. O que vocês acham? Então, o City tem muito mais elenco, nem se discute isso. Só que tem um detalhe, 2x1 foi pouco. Porque o Borussia tem aquele Michael Reus, que joga muita bola, camisa 11, grande jogador, jogou a Copa 2018. Foi um dos poucos que se salvaram daquela campanha pífia da Alemanha. Grande jogador, que já participou do elenco desde a época do Kloch. Joga muita bola, meio atacante, muito veloz, rápido. E se tudo correr bem, Paulinho, se ele se recuperar, o Sancho joga. O Sancho é o principal atacante do... Aliás, o segundo principal atacante, o principal atacante é o Haaland. O Sancho é aquele cara que municia o Haaland, um jogador de muito talento. Jogador inglês, talentosíssimo. Então, pra mim, ele não tá decidido não, hein, Paulinho? Eu acho que o City, pra mim, ele desperdiçou muita chance de gols. O City pressionou o tempo todo, mas 1x0, Paulinho. Um jogo que tá aí aberto pra mim, cara. Não tá definido não. Renato? Tu acha mesmo que o City tem alguma chance de levar uma virada? Ah, tem. Tem, tem sim. Tem. Não, cara, eu não sei. Eu tenho uma antipatia pelo City, tá? Assim, porque eu acho que o Manchester bom é o United, não é o City. É, time de empresário tem uma certa antipatia também, mas... É, eu tenho uma antipatia, Chelsea... É que a minha simpatia pelo Guardiola supera a minha antipatia pelos empresários. É, entendeu? City, Chelsea... Esses times, eu tenho uma antipatia, assim... E digo mais, cara, a minha antipatia pelo City... O grande ídolo do Paulinho, o Robinho, ele declinou a carreira dele quando ele foi pro City. Lembra disso, Paulinho? O Robinho, primeiro que ele nunca foi meu ídolo, segundo que... Não foi? Não, o Robinho nunca foi meu, nunca foi. Não, eu sempre achei que tivesse sido, cara. Não, e segundo, principalmente depois do que nós sabemos, que ele cometeu a ele... Não, o Dr. Robinho, pelo amor de Deus, eu estou falando do cara. De ninguém, é, claro, não tem como. Porque eu lembro que quando... Não, o Robinho, o Robinho, o Robinho, assim... O City dá a impressão, Fernandão, que é aquele time sem camisa. E quando o Robinho sai do Real pro City, ainda que tenha sido um salário muito... Uma negociação... Cara, a camisa diminuiu. E eu não consigo enxergar o City com camisa grande. Entendeu? Mas eu acho que o City já passou. Eu também acho que ele tem... Eu não digo que já passou, mas eu acho que ele encaminhou, porque ele tem um time melhor. E quando você tem um time melhor, e você vai jogar no contra-golpe, é muito mais fácil a vida, né? Assim como a vida... É que o City, ano passado, ele foi... Desculpa, de botar, Pony. Ele foi classificado pelo Leipzig, né? Que é muito inferior ao Borussia também, né? Por isso que esse placar tá em aberto, né? Não, o futebol é assim. Mas... E Porto 0, Chelsea 2. Eu acho que aqui, só um milagre pra classificar o Porto, né? Ah, Chelsea, não tem como reverter isso, né? Não tem como. Nós falamos do Porto, né? O Porto do Branco, que a gente falou semana passada. E o Branco, durante alguns anos... Do Madjer. ...vindo como o rei das antas. Rei das antas? Rei das antas. É, porque o estádio do Porto é o estádio das antas. Nossa, rei das antas. Ô, Zé, mas você lembra aquele Porto de 87, do Madjer? O Madjer. Que criou do Bayern de Munique. O Casagrande foi o campeão mundial pelo Porto. Juari também, ele era reserva daquele time. Juari. 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 Tinha aquele outro jogador, Fernando Gomes, atacante, que jogou o mundial. Já foi. Já foi. Já acabou. Perdeu. O Chelsea vai levar. Eu também acho. E agora aqui é que tem uma grande indefinição. Real Madrid 3, Liverpool 1. Eu acho que o Liverpool pode levar. Porque a diferença de dois gols, ela seria muito grande se o gol do Liverpool não tivesse sido marcado fora. Como o Liverpool vai jogar em casa agora, não é muito difícil naquele estádio infernal, que é o estádio do Liverpool, que é difícil ganhar lá. Não é difícil que o Liverpool consiga. até porque o Real Madrid, embora o Benzema esteja em grande fase, não é difícil que o Liverpool consiga fazer os 2x0 e eliminar o Real Madrid. Bom, pelo menos sempre aconteceu assim quando as equipes jogam na Inglaterra. Eu acho que passa o Liverpool, para mim, dois gols não é uma coisa que é tão difícil de fazer que, sem contar que o Liverpool voltou a jogar bem. O Liverpool perdeu oito jogos, fazia oito jogos em breve em casa. Perdeu acho que quatro, cinco por aí em casa. Ele voltou a jogar bem. Tanto aquele Diogo Jota português que voltou de lesão, está jogando muito bem, contundido. grande revelação do futebol português. Se tem o Roberto Firmino, tem o Mané, o Salah, sempre oportunista, faz muito gols, o Salah. Dá para fazer esse placar sim, Paulo. E eu não gosto de jogar o Amadeu e jogar. O Amadeu, olha, eu não gosto. Não está jogando nada, né? Eu acho que o poder pode, mas não vai não, o Real passou. É, que o Real tem camisa. Eu acho que o Liverpool tem chance, mas a camisa do Real é maior que a do Liverpool, obviamente. Cara, camisa é camisa, cara. O Real, o Liverpool... Ah, o Liverpool tem camisa? Cara, perto do Real, cara, brincadeira, né? Dá pena. Bom, por falar em camisa, surgiu um assunto interessante aqui durante a semana. O Botafogo do Rio, que está quebrado, que desde os anos 60, tirando aquele título de 95, que é um título realmente bem discutível, embora o time fosse bom, Túlio, e o Donizete, era um bom time, mas desde os anos 60, o Botafogo só decai. Só decai. O Botafogo perdeu a importância. Não estou falando da história, evidentemente que a história ninguém vai apagar. Mas perdeu o torcedor, perdeu o dinheiro, não ganha mais nada. E entrou uma nova diretoria no Botafogo, que está tentando fazer milagre, reverter, tirar o Botafogo praticamente do cemitério, que é o Botafogo, do jeito que está, ele está muito mais próximo de cair para a Série C do que de subir de volta para a Série A. Então o Botafogo rompeu o contrato que ele tinha com a fornecedora de uniforme, a Capa, que é uma fornecedora italiana. E ele vai, a partir de agora, confeccionar o próprio uniforme e revender os uniformes. Bom, a ideia, a meu ver, é uma ideia interessante e que se bem executada, provavelmente, provavelmente pode sim dar mais lucro até para os clubes. Porque você vai pegar o material, matéria-prima, você vai pagar pouco e vai lucrar muito, porque quando você vende uma camisa de clube, você vende por R$300, R$400, então é um lucro realmente muito grande. É uma margem de lucro que dá para você investir, claro, em divulgação, por isso que você vê anúncio das grandes marcas em tudo quanto é lugar. O Botafogo pode, inclusive, vender mais barato. E ainda assim, mais barato do que costumam vender os outros clubes, e ainda assim vai ter um grande lucro, porque a matéria-prima é, de fato, muito barata. O preço é pela marca, evidentemente pela marca e pela marca do clube. A grande questão do Botafogo é o seguinte, para ele entrar nessa aventura, imagina-se, dentro de um ambiente responsável de gestão, que o Botafogo tenha preparado o seu departamento de marketing e também tenha se cercado de pessoas que entendem do ramo, do ramo de confecção. Então, se o Botafogo rompeu com a marca e vai correr atrás, ele vai dançar, ele vai dançar. O Botafogo vai ter grande dificuldade, inclusive de número de consumidores, né? Porque não tem tanto consumidor assim quanto as outras equipes. E também a questão da falta de títulos, da falta de equipes relevantes, desestimula também que os torcedores consumam produtos do time. Então, eu acho que o Botafogo, se realmente estiver estruturado, tanto no seu departamento de marketing para trabalhar esse tipo de situação, tem que investir bastante em divulgação. E vai ter dinheiro para isso. Quer dizer, não pode desviar dinheiro para outras coisas. E se estiver cercado de gente que entende do ramo, ganhou sim um canal, a meu ver, para conseguir um dinheirinho extra. Acho que mais do que a capa devia pagar para ele, porque não devia pagar muito não. Porque não dá margem também para que a capa vendesse muitos uniformes. Eu acho que esse exemplo do Botafogo, se bem trabalhado, pode servir também para outros clubes. Você imagina o Corinthians, o São Paulo, que são clubes com mais torcedores, que disputam campeonatos importantes. O São Paulo faz tempo que não ganha, mas está sempre chegando em semifinal, final. Tem sim uma torcida que gosta de comprar produto do clube. O Zé Renato sabe disso, ele é fornecedor de um produto do clube que não é do clube, mas tem a ver com a marca do clube. Aliás, de vários produtos está aí, esse livro, que ninguém... Aliás, não deixem de comprar. Eu tenho a primeira versão, sou corintiano e tenho a primeira versão. Essa é a segunda versão do Almanarque do São Paulo, do Zé Renato. Com todos os jogos, fichas técnicas das partidas do São Paulo, realmente é bem interessante. Mas é isso, é um produto. É um produto do São Paulo. Um produto da marca São Paulo. Embora não esteja treinado ao clube, é um produto da marca São Paulo. Aliás, o clube que fez muito mal e não tentar participar do lucro do Zé. Que é uma burrice tremenda do departamento do Marcos. Não, não é participar do lucro, é ajudar os custos. Mas, Paulinho, você sabe qual é o primeiro time brasileiro que criou a camisa com marca própria? Quem? Tu não vai acertar, cara. É um time da região norte. Quem? Pai Sandu. Pai Sandu do Pará. E isso faz 5, 6 anos já. Quer dizer, e deve estar se virando bem. Então, e é uma tendência, pessoal. Porque, na verdade, o que acontece, o custo que fica para o clube na produção é muito pequena com relação à margem. Então, na verdade, o clube que tiver condição, lógico, tem que gerenciar. Por isso que eu acho que no Botafogo não vai rolar. Porque tem que gerenciar. Alguns clubes, o Ceará e o Fortaleza, fazem marcas próprias e nunca venderam tanto lucratividade. Não é nem o custo do valor. É a lucratividade que pega. Cara, uma camisa de time de futebol custa R$200, R$250. Cara, isso é um assíntico. É um assíntico. Você sabe que a produção custa R$10, R$15. Porra, Paulinho, cara. Paulinho, aí tu lembra ali aquela região ali da Guapira, Avenida Guapira ali? Como é que é ali? Aquele bairro ali? Aqui no Brasil, pertinho, perto da morra. Não, cara, teve um dia, cara, um amigo meu bateu o carro, bateu o carro e aí o cara falou o seguinte, olha, vou te levar até a minha garagem, porque lá eu vejo um negócio desse, um volo desse. Cara, eu vi na garagem lá, tinha 12 costureiras valendo camisa de time futebol numa garagem fechada, cara. Quer dizer, cara, é pífio, cara. Claro, o custo é muito baixo para se gastar tanto assim. Mas eu acho, infelizmente, que o Botafogo, a tendência do Botafogo é ele virar um Guarani. O Guarani, assim, todo respeito ao Guarani, mas pelo que o Guarani já foi, o Guarani hoje é muito significante. O Botafogo, ele não está crescendo, Paulinho, nas classes mais baixas, na idade mais baixa. Isso mata o clube. Isso mata o clube. O Santos ia por essa linha, né, se não vier essa geração do Guarani. Foi salvo pelo Robinho. Aí nós entregamos pela geração do Robinho. O que garante, e o São Paulo pode ir para um rumo desses se ficar muito tempo sem ganhar. Porque, é certo? Porque o torcedor, o infantil, ele torce muito para o time que está vencendo. E ainda mais essa tendência atual de torcer para o time de fora, cara... Está crescendo bastante, né, Zé? É. Verdade, está crescendo muito. O que a gente já conversou, né? O que faz o torcedor ficar é a proximidade, né? Eu tenho um grupo da família que a minha prima toca no Flamengo, cara. Ela mora em Fortaleza. Cara, eu não me conformo com isso. Eu acho isso, sabe, é um lesa-pátria você torcer. Mas eu acho que o Botafogo, infelizmente, está falhando nesse aspecto aí do... Não só por causa de não vencer, mas não crescer nas faixas de idade mais baixa. E tem outra questão, Paulinho, que é uma questão crítica, que eu acho. O Botafogo, ele não se preza por marketing, né? Porque quem que explica a vinda do Honda, certo, para vir jogar? O plano de marketing, cara, não existe marketing algum que justifique você trazer... Calou! Calou! Aí dá para fazer um parênteses, que é o seguinte. É coisa da gestão anterior ainda. Essa gestão que entrou agora, eu sei porque eu conversei. Um diretor do Botafogo teve o cuidado de me ligar. Ele encontrou o meu telefone no blog e eu tinha feito algumas críticas para o Botafogo. E eu achei que é realmente um outro nível de diretoria. Porque, em regra, quando você critica o clube, os diretores ficam bravos e te processam e não sei o quê. Esse não. Esse diretor do Botafogo, que eu não vou dizer o nome porque não era uma entrevista, era um papo informal. Ele me ligou e queria saber mais o que eu achava do Botafogo, o que eu achava que poderia melhorar. E olha que interessante a conversa do cara, né? E o que eu sabia de errado do Botafogo da outra gestão. Ele queria entender o que estava acontecendo com o Botafogo. Porque eles estavam em um trabalho de levantamento de dados e de um monte de coisa. E nós batemos um belo papo de algumas horas, quase uma hora, quase uma hora, na verdade. E eles disseram, obviamente eu vou cobrar com o tempo, que eles querem fazer a gestão mais profissional possível. Que é o único jeito de tentar salvar o Botafogo. Porque eles falaram para mim que realmente... Aliás, o rapaz falou que o Botafogo está em uma situação que é mais ou menos o que nós conversamos aqui. Sem torcida, sem consumidor, sem título, quase um time depressivo, para dizer a verdade. Um time de um passado tão bonito, mas que realmente não tem... E já não revela ninguém também, faz tempo, né, Paulo? Isso. Ok, Fernando, você sabendo... Você ligou se você é um torcedor do Botafogo. Camisa do Botafogo, duzentos e tantos reais na loja. Você sabendo que a camisa vai ser feita agora pelo próprio Botafogo. E que ele vai reduzir a margem de lucro e vai vender a camisa por cem reais. Você não faz um esforcinho? Sem dúvida. Como torcedor, sem dúvida. É diferente. Sem dúvida. É diferente. Sem dúvida. É que assim, a questão que vai acontecer, Paulo, que eu estou analisando, vocês mencionaram com muito conteúdo, muita propriedade, que é assim. Vamos supor, o Botafogo, ele ficará atrás dos grandes clubes do Rio, certo? Sim. O que vai pesar, vamos supor, vai ficar um tempo sem ganhar um clássico. Um exemplo. Aí a torcida, a imprensa, é o seguinte, ó. Pô, tanto tempo sem ganhar um jogo, tal, etc. Um clássico, tal. Aí o que vai acontecer? Eles terão que ser fortes, Paulo, para resistir a isso, né? Que é um trabalho a longo prazo. Não é um trabalho rápido, assim, imediato. Então, eles vão ter que ter noção desse sentido. Por isso que é importante a questão da gestão, como o Zé falou no início. A gestão fará a grande diferença nesse sentido. Agora, no caso, eles têm que ser muito firmes nesse sentido, para não voltar a cometer as loucuras, né? Pô, está toda uma pressão aqui, que já não ganha clássico, não ganha título, estamos atrás dos outros, tal. Enfim, aí vai começar a fazer aquela loucura novamente. Isso não pode acontecer. É, exatamente. Só para lembrar, o Botafogo está em quinto lugar no campeonato. Um campeonato que é liderado pelo Volta Redonda, com 20 pontos. Muito difícil. O Flamengo está em segundo. A Portuguesa do Rio está em terceiro. E o Fluminense está em quarto. E já ficam quatro para... Não, o Botafogo... O Botafogo... Não só o Botafogo, eu diria que o Botafogo e o Corinthians tem grande chance de ter decepções fortes quando chegar no Campeonato Brasileiro. O Botafogo, que tem time mais para cair para C do que para subir para A. E o Corinthians, que a gente não sabe o que vai acontecer. Embora ele esteja ganhando aqui nesse fraquíssimo Campeonato Paulista, quando chegar num nível superior que é o Campeonato Brasileiro, esse time aí do jeito que está jogando, tem que levantar as mãos para o céu sem não cair. Vai ser difícil. E não tem dinheiro para contratar. Aliás, está para terminar o programa, eu vou só dar duas notinhas rápidas que têm um pouco a ver com isso. E dá para entender o porquê que o Corinthians está nessa situação. O ex-presidente do Corinthians e atual diretor de futebol Roberto Andrade, numa entrevista deixou escapar que o Corinthians pagou pelo Matheus Vital, pagou um valor para o Vasco da Gama, utilizando-se de dinheiro emprestado do empresário do Matheus Vital. Quer dizer, ele pegou o dinheiro do empresário, comprou o jogador do próprio empresário e está pagando juros de 1,9% ao mês. É verdade, é verdade. Aí o que acontece? Dez dias depois que ele emprestou esse dinheiro, ele deu o dinheiro para pagar a mensalidade de um monte de sócios do Corinthians que ia votar na eleição a favor do André Sanches que ajudou ele a fazer esse rolo todo. Bom, eu sei que a dívida com o Carlos Leite, que é o empresário, era de 4 milhões e já está em 9 milhões e meio de reais. Outro fato interessante também, que eu preciso citar rapidamente, que está bem no final, foi que o caso do Santos com a venda do Lucas Veríssimo. O Santos recebeu duas propostas pelo Lucas Veríssimo, as duas do mesmo valor. Uma do Benfica e uma do Alnácer, que fala, da Arábia. A questão é a seguinte, a forma de pagamento do Alnácer seria praticamente à vista. O do Benfica seria parcelado e o Santos teria que adiantar o valor através de um banco intermediário. Eu sei que um pelo outro, se o Santos vendesse o Lucas Veríssimo para o Benfica, ele perderia 2 milhões e 800 mil reais em relação a se vendesse para o Alnácer. O Conselho Fiscal do Santos, então, aprovou a venda para o Alnácer, porque o Santos ganharia 2 milhões e 800 mil reais a mais. foi para o Conselho Deliberativo, o parecer do Conselho Fiscal. Em regra, o Conselho Fiscal, eles já votam o parecer do Conselho Fiscal em relação à venda do Alnácer. Mas o presidente do Santos, na época, faltava um mês para ele terminar o mandato, que é o policial de baixo clero, Orlando Rolo, ele bateu o pé, insistiu e convenceu os conselheiros de que a venda tinha que ser para o Benfica, mesmo o Santos perdendo 2 milhões e 800 mil reais, e foi o que aconteceu. Bom, o Benfica, para quem acompanha o bastidor de futebol, é um time considerado quintal dos principais empresários do mundo, todos bem generosos para a cartolagem nacional. Bom, Fernandão, olha, o programa Contra Golpe de hoje vai ficando por aqui, e eu agradeço a audiência de todos vocês, e dando um grande abraço para o Fernando Pereira, para o Zé Renato, sempre presentes conosco aqui, e semana que vem estaremos de volta. Não deixe de acessar o canal, o blog do Paulinho Oficial, aí lá, assina o canal, curta o nosso programa, compartilhe, e converse com todo mundo, fala, olha, o pessoal aí conversa coisas interessantes lá no programa, conte para todo mundo que é melhor do que o mundo do programa que está aí na TV aberta. Valeu, Zé, um grande abraço, valeu, Fernandão. Valeu, Paulinho, valeu, Zé, valeu, gente. Até a semana que vem. Valeu, tchau, tchau.